Muitas pessoas vivem como se não fossem morrer um dia e com isso elas vão matando aos poucos coisas importantes para elas que estão ali, bem no coração, necessitando de uma atenção, de um carinho que são as pessoas que vivem em volta delas, mas elas, cegas nesse ajuntar tesouros da vida terrena não olham para o lado, para trás, ignoram as coisas, os acontecimentos, as pessoas e vão indo quando chegar a um ponto da sua vida, vão descobrir que se tiveram sucesso nessa corrida material vão descobrir que ajuntaram muitas coisas, mas estão pobres e miseráveis porque não fizeram amigos desligaram-se dos parentes, não deu carinho, atenção para o pai, para a mãe, para os irmãos o pai e a mãe em especial ainda quando estavam vivos, porque pode ser que lá na frente nem isso a gente terá mais e há pessoas que lá na frente depois de tanto terem lutado ainda podem ter fracassado nesse ajuntar tesouros terrenos e descobrirão que estão pobres duas vezes, primeiro porque correram, correram e nada alcançaram dessa vida e nessa correria veio a segunda pobreza, porque também, assim como o primeiro exemplo não valorizaram seus amigos, seus entes queridos, seu papai, sua mamãe, seus filhos, seu esposo, seu esposo temos que nos lembrar, irmãos e amigos, que aqui não somos eternos hoje estamos, hoje estamos, amanhã não sabemos se estamos hoje eu tenho a segurança de estar aqui falando com vocês não sei se daqui a cinco minutos terei essa oportunidade novamente porque a vida é assim uns vivem mais tempo outros vivem menos tempo outros vêm, dão uma carinha para o mundo e já vão embora depois de terem sido gerados lá numa maternidade e nem vão conhecer o seu lar terreno já voltam direto para a sua casa celestial outros nem saem do ventre da mãe vivem ali por um tempo e antes que venham a luz do mundo também já retornaram com seu espírito ao pai essa é a vida o que eu gostaria muito de alertar sobre esta mensagem vamos prestar mais atenção às coisas que nos cercam dar valor às pessoas que estão ali conosco na caminhada praticar o amor dar atenção nunca deixar de lutar pelos seus sonhos nunca desistir dos seus objetivos mas procurando fazer com que a sua vida não se materialize mas que você seja também um pouco um pouco mais espiritual na tua caminhada buscando a Deus se apegando a palavra e sabendo que um dia a nossa vida aqui findará só não conheceremos a morte física se a nossa geração for aquela que vá ser arrebatada por Cristo nas nuvens mas não creio acho que ainda tem um tempo a palavra está se cumprindo muitas coisas ainda faltam que estão confirmadas mas ainda não estão concretizadas precisam acontecer então isso vai um tempo não sabemos quanto quanto tempo só uma coisa sabemos se não formos arrebatados conheceremos a morte física nosso corpo vai para o pó nosso espírito voltará a Deus e quando nosso espírito chegar a Deus se as nossas obras foram boas ele será direcionado ao paraíso até a venda do Senhor Jesus para ressuscitar o nosso corpo e nos ares nossa alma encontrar-se com o corpo regenerado e aí irmos ao primeiro céu mas se a nossa alma se o nosso espírito chegar a Deus em condições de condenação será lançado no tormento eterno e depois do juízo final quando o livro da vida for aberto e ali for procurados os nomes e se o nosso nome não estiver ali aí vamos ser atirados como servos inúteis como está lá em Mateus para o lago de Enxofre vamos simplificar a nossa vida vamos ter olhos bons para que todo o nosso corpo seja a luz vamos ser o sal e a luz deste mundo vamos ser exemplo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra vamos abraçar enquanto podemos beijar enquanto é tempo conversar enquanto podemos nos reunir numa mesa ou em algum encontro em família ou em amigos ou até mesmo na nossa comunidade religiosa na igreja a qual frequentamos num casamento aonde Deus nos prepara que tenhamos momentos bons né então é essa mensagem veio para te lembrar veio para também fazer-me recordar que somos finitos aqui na terra não somos eternos e se o amor se manifestar em nós onde formos levaremos e teremos felicidade mocidade louva o teu Deus serve o teu Deus e prepare-se para a tua velhice velhice prepare-se para a morte morte prepare-se para ser vencida pela vida que é Jesus Cristo a justificar os seus filhos fiéis aqui na terra a sua igreja de leita de edileta eleita e amada que essa mensagem tenha caído no seu coração e que a partir de hoje você refaça metas reprograme a sua vida e dê tempo para as pessoas que estão à sua volta para as flores para os verdes para os campos para os mares para as águas tem gente que corre tanto que nem na bela natureza ele repara ele não tem tempo ele não tem tempo não tem tempo não tem tempo para o pai não tem tempo para a mãe não tem tempo não tem tempo para os irmãos não tem tempo para os filhos não tem tempo para dar aquele passeio não tem tempo para cuidar nem de si próprio não cuida da sua alma do seu espírito porque não tem tempo mas um dia pode ser que ele vá aclamar por esse tempo perdido e aí não dará mais tempo mas se essa mensagem chegou até você é porque Deus está dizendo ainda há tempo Deus te abençoe 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 É